E foi ali, no primeiro choro, que tudo mudou. Aquele primeiro encontro foi só a primeira página de um livro de histórias de doação, risadas, algumas lágrimas, primeiros passos, do descobrimento da nova mulher que nasce em cada mãe, que continua sendo protagonista. Alguns dizem que mãe é tudo igual, mas cada mãe carrega dentro de si a potência da mulher que é. E mulheres não são todas iguais. Existe a mulher prática, a festeira, a caseira, a superprotetora, a colorida, a básica e tantas outras. E todas são tão importantes que a Pernambucana faz questão de colocar as mães no centro de tudo, inclusive do próprio nome. Dia das Mães Pernambucanas, mas pode chamar de Permãe Bucanas.